Você, você, a dica ele deixou aqui, a dica ele já deu, não é? Não vai ser um concurso tão concorrido. Então a dica agora, tem como se inscrever ainda? Tem, as inscrições vão até o dia 23, nós estamos funcionando no horário comercial, na nossa sede ali na praça, que foi no Chattacela Brother, né? Sala 29, e as inscrições vão até sextas, às 18 horas. E se depender da dinâmica, não temos dúvida de que o concurso será um combo de costumes de seriedade ímpar, né? Exemplos de Esperantina, de outros municípios já realizados. O concurso será feito com seriedade. Como é que você assimila essa coisa do concurso Pajuta, da fechada? Existe muito isso. A mim incomoda, imagina você, não é? É, isso aí com certeza tem algumas empresas que só visam na questão do lucro e ainda trabalham dessa forma. Mas eu acredito que hoje nós temos uma equipe de promotores aí nas cidades promotores novos que não estão mais admitindo esse tipo de coisa. Então qualquer motivozinho que você deixe falhar, uma pequena coisa o promotor já está em cima, cobrando e tudo. E essas empresas nós temos observado que elas têm deixado de fazer concurso por conta disso. Tem uma empresa mesmo do Ceará que no Ceará não consegue mais realizar nem o concurso. E vinha fazendo aqui na região. E vinha fazendo aqui na região. Então é uma empresa que, se você observar, no Ceará, os últimos concursos que eu estou fazendo, todos eles foram lá do lado. Impressionante, né? E aí vem e passa para a Piauí, para o Maranhão. E aí nós ficamos tristes, por exemplo, o Conselho Regional de Administração nosso não faz a fiscalização que deveria fazer. Nós vamos fazer o concurso agora aqui no Maranhão. Na hora que foi lançado a edital eu já recebi uma notificação que nós não estávamos inscritos no Conselho Regional de Administração do Maranhão. Mas isso foi uma falha porque eu imaginava que o registro do Piauí fosse validado em todo o país. Mas assim que recebemos a notificação, fizemos o registro, tudo ok. Já fizemos o registro também aqui no estado do Ceará, porque a nossa atenção é trabalhar dentro da lei. E dos três estados, né? É como a OAB. Para o advogado atuar em Parnaíba, ele se forma em Parnaíba, ele imediatamente tira a OAB do Piauí. Mas se ele for atuar vinha aqui em Ararosa, como advogado, ele tem que ter a OAB do Maranhão. No Ceará, ele tem que ter a OAB do Ceará. Não pode atuar no Ceará com a OAB do Piauí. Não é verdade? Exatamente. É exemplo do CRN também, do registro dos médicos, não é? Pedro, a inscrição até sexta-feira, por favor, se pode fazer as colocações necessárias aí para o chamamento. Bem, você que ainda não fez sua inscrição, você tem até sexta-feira, como nós contamos aqui anteriormente, é uma oportunidade ímpar, porque é um trabalho que você vai estar atuando só no turno. e eu acredito que para os estudantes, essa oportunidade novamente de Parnaíba será difícil. Então, aproveite e faça sua inscrição até sexta-feira e concorra, até como experiência, porque você vai ter que fazer concurso fora daqui. Então, vamos começar a estudar e trabalhar com o que está acontecendo na cidade. Concurso é concurso. Você começou, você não pode parar. Ah, passei na Câmara Municipal, mas você tem que fazer outro, só passar no INSS, né? Fazer outro para passar na Polícia Federal, no Banco Central, enfim. E essa é a mentalidade da maioria dos chamados concurseiros. Então, aproveita, a Dinâmica, através do seu consultor, deu a dica. É um concurso onde a procura não é muito grande, aproveita, faz a sua inscrição aonde? No site da Dinâmica? Nosso site é www.dinâmicaparnaiba.com.br Você pode entrar também pelo blog do Pessoa, pelo blog do Pessoa você vai acessar o site da Dinâmica também. Tem lá, você pode acessar e aí pegar as informações, tem matéria ontem, publicada ontem, inerente a esse concurso. Você pode pegar as informações e é para encontrar a sua própria Dinâmica para poder se inscrever. Aproveita a oportunidade. Mais alguma coisa, Pessoa, queira colocar? Não, só agradecer a atenção aqui da TV Delta e dizer que nós estamos abertos a qualquer indagação, durante a realização do concurso, as provas estão previstas para o dia 9 de outubro, provavelmente seja na Escola Rola Jacob, né? E todas as informações que for necessário, a imprensa está passando para a população, nós estamos à disposição, até porque nós procuramos trabalhar com a transparência. Previsão de mais um outro concurso aí na frente? Nós vamos disputar agora uma licitação de um concurso grande aqui na cidade de Camposim. Lá vai ser a licitação, eu acredito que pelo que nós temos de experiência, a nossa possibilidade de ganhar essa licitação é muito grande. Beleza. E aí o nosso Pedro Pinto Júnior, ele que é consultor da dinâmica, empresa dinâmica aqui da região, eu não diria mais de Parmaíba, da região. Ela já tem um trabalho feito no Ciauí, no Maranhão e também entrando agora para o Ceará. Obrigado.